Ainda dá pra fazer mal dois livros. Ele tem outro cavalo... Assim, um certo seria, né, mano? Eu economizar e tentar guardar esse cavalo. Mas agora não é o momento, entendeu? Vou pôr mais um... Precisava de vaquinha. É difícil aqui, viu, Bafinho. É difícil, Bafinho. Bafinho, confio em você, relaxa. Cara, que que é isso, mano? Não é possível, velho. Vamos trabalhar em equipa que dá certo. Ó, alguém acho que morreu ali. Ah, não, ele pegou... Ele pegou o bagulho. Temperatura máxima, eu acho que ele pegou lava. As vacas acho que já tão sumindo, velho, que o pôr do sol tá saindo. Cara, deu pra conseguir quatro livros, tá ligado, galera? Poderia ser um pouco mais? Poderia. Porém, tá. Quatro livros é melhor do que zero livros. A gente já tem a plantação. Vaca. Ovelha. Falaram que é só um por espalho. Matar essa outra aqui que eu faço uma cama pra mim. Ali embaixo tem vaca, não? Porco. Claro que vai ter mais vaca aqui, mas já tá ficando... Não, tem mais. Nossa, nossa. Cresça. Nossa! Cacete! Pena que vai começar a ficar de noite. Vai ser uma cagada pra... Fala! Pena que vai acabar de noite. Fala! Fala! Ii não doente! Tão cuidadoso! Fala! Tão cuidadoso! Tão cuidadoso! Grupo também Deu, tropa, bora Cresça Tchururu Independente do que aconteça Quero mais que você desapareça Muita vaca ali, gostei disso Vamos voltar pra base Deixa eu ver quantos coro eu consegui Quinze coro, boa, biquinho Rian, tamo bem na season, tá Rian? Tamo bem Cresça Tchururu Independente do que aconteça Tchururu Tamo bem, chat Tamo bem Tamo bem Vou te falar Gente, não pode ser o melhor do de agora Mas, vamos ser Vamos ser do futuro, né, pai? Vamos ser do futuro, exatamente Porque a gente não faz as coisas pensando no presente No agora, né, pai? Entendeu? No agora Vou fazer até um galinheiro aqui Calma aí Deixa eu ver se dá, né? Deixa eu ver se nasce galinha Com esses dois ovos que eu vou botar Não Opa, mas aí achei ferro Achei carvão Opa, aí eu acabei com minha plantação Nossa, olha Aninha se fodeu O full ferro dela, BK Tchau, full ferro Fazer full ferro pra farmar Idiota Cresça Opa Botei ali uma tocha de errado Isso aqui Calma, chat Agora Vamos botar muita carne aqui pra cozinhar Aqui 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 eu boto ferro Beleza Guardar esses pedras aqui Tá A cama Falaram que como não salva Vou fazer com a cama pra mim Dormir do seu ladinho, tá rindo? Tá bom Tá Comigo Agora Faz o seguinte Aqui em cima mesmo Vou abrir um espaço Aqui em cima Vou precisar de 3 aqui Só pra Fazer aqui assim Esse eu devolvo Papel Fazer livro é como? Deixa eu lembrar que é Sim, beleza Precisar de 1 diamante A gente vai precisar de 3 obsidian A gente vai precisar de 3 obsidian Ali Ai É 4? É 3 não? Você não tem que pro nether não, pai? Tem Assim Mas nether não é muito útil Vou te falar a verdade Ficar na de elite não? Acho que não vai dar tempo Mas vamos ver Ficar nos encantamentos primeiro Vai ter um bicho pra me bater Tô bem maldito Não me bate, não me bate, não me bate Eu acho que é 3 também Se for 4 eu volto e pego Mas com certeza que é 3 Eu só não lembro se é só um livro Eu acho que é 3 livros, velho Vamos ver aqui Cara, eu acho que Aqui Cadê? Aqui É 4 Deixa eu ser o primeiro a fazer um livro de encantamento É o que eu falo Ter ferro Não é nada Até porque ferro Você cair na live igual a Nian caiu Se é que disseram que ela tava com ferro Ela perde tudo, tá ligado? Então Eu sinto muito pra ela Vamos lá Quem já tem mesa de encantamento? Ninguém Pai vai ser o primeiro BK, você não acredita o que eu achei agora, irmão Diamante Mano Eu tô mineiro acho que é uma hora E é um fucking diamante Não é nem dois Boa Diamante Um só Que você achou o cavo em volta Pode ter, tá? Não Não tem Deixa eu já botar aqui no chão, né? Só pros caras verem que o pai já Na verdade tem que encantar, né, galera? Vamos já Só pra galera já ver que a gente tá pra Toma Inque 1 É Eficiência 1 Inquebrável 1 Apenas Pra começar, tá, galera? Pra começar a brincadeira com esses players Pra começar Aqui, pá Deixa eu só arrumar um melhor Esse lobby aqui Nossa Que tá meio Meio feio Tá ligado? Deixa eu ver aqui Colocar aqui uma escadinha Um negócio mais Pegado mais bonito, né? Deixa eu levar mais um pra cá Pra cá Pra dar um nivelado Deixa eu colocar aqui Pronto Embaixo, pá Tá Tamo se desenvolvendo, tá, galerinha? Apenas Tropa do biquinho Aí eu vou fazer aqui o seguinte Que eu vou puxar pra cá A sala Que vai ser a sala dos encantamentos Aqui vai ter que ser mais Deixa eu ver aqui se esse tamanho tá bom Porque a mesa vai ficar aqui Mais um pra trás Aqui a mesa fica, né? Deixa eu ver Sobra mais um pro lado Eu vou te dar uma picareta Vai melhorar 100% da sua vida Você só tem que me garantir Seja diamante com ela, beleza? De boa? Não posso garantir Não, você vai garantir, irmão Você é o Rian Quase queimei, biquinho Quase queimou Calma, Rian Cuidado Calma aí, mano Eu peguei muito Ah, tá cozinhando tudo, né, galera? Beleza Tá, Rian Você tá precisando de o que especificamente? Calma Fala Calma, um pouquinho Eu vou levar os recursos pra você Biquinho Estou vendo um diamante Só que Tá, eu vou te ajudar Cuidado pra você não ser queimado Vamos queimar, não, amigão Então Nossa, tem uma pá Maldição desempares, aparecimento Mas ela já vai quebrar Que é bem ruimzinho Tá Aqui Aqui Beleza Comida tem aqui Deixa eu botar isso pra cá Picareta Tá precisando de comida, Rian Carvão, alguma coisa Não Calma, calma Achou diamante? Eu achei dois, certo? Tá, então Vou fazer o seguinte, Rianzinho Vou aí te dar uma picareta muito boa Você vai conseguir o máximo de recursos Que você conseguir com essa picareta Até ela quebrar, beleza? Boa Tá, chat Preciso levar alguma coisa pro Rian? Tem muita tocha aí? Está de boa de tocha? Estou com 31 Estou com 31 Tá, Mac Cadê você? Pega aqui o diamante já, velho Calma Vou pegar o diamante, relaxa Vou fazer mais tocha pra você Pra você ficar muito tempo aí embaixo Levar comida Não quero ver você voltando por nada, tá, Rian? Ok, abrinha Tá, tô levando com... Você está pegando de mil? Você está fazendo farmácia? Se você subir aqui, pai Você vai ver a... O upgrade, tá? Não, não sobe não Não, não, não Eu vou ir aí Você não precisa subir Cara, mas você não vai mexer, velho Nem eu estou mexendo, velho Então volta só pra onde está os baús Tá Tá ligado? Tá, tá quieto as boas Calma Não, as boas não Estou aqui embaixo Tá, eu vou descer Na verdade Sobe aqui, Rian Que eu tirei sua cama do lugar Aí é melhor, né? Fazer um machadinho pra mim Que eu não tenho É, não tem Badeira Sobe aqui, amigão Você vê Nossa, você está me subindo É a evolução da nossa base, tá, pai? Vai falar Biquinho, você fez isso? Fica até espantado Deixa eu ver se eu tomar um susto Nossa, velho Que isso? O que foi, amigão? O que é o truque? Está aqui, velho Na moral, velho Que lugar ruim para subir Você vai ficar só olhando e subindo, né? Tá bom Tô dando um toque final aqui pra você ficar surpreso Deixa eu ver Cara, eu juro Desde aquela hora que eu te dei comida Eu não comi mais nada Eu não tô com fome Mas não sei por quê Porque você não correu Dropa aí o diamante Gostou? Aqui, Rian Qual que é a minha cama? Qual que é a minha cama? Pode escolher Só me fala qual que você deu E não vai dar na outra Pronto Eu deitei na esquerda Tô deitando na direita Uou Biquinho Gostou, Rian? Ó, aqui, ó, Rian Biquinho Ó Sala de encantamento Uou Que avanço, Biquinho Ó, coloquei diamante aqui Boa Ó, pega aqui, Rian Ó Eu preciso fazer mais picareta Aqui, amigão, ó Pega aí, ó Dropei Você tem muito ferro aí? Esse aqui é o quê? Ué Tem Essa picareta Pode farmar com ela Tá Tá, é Ferro tem Você quer que faça outra picareta de ferro? Não Tá, tá Pega aí, ó Dropei Dropei Pra você ter uma picareta de ferro Pega ali, pega ali Não, não Precisa não Vou fazer com a de pedra mesmo Certeza? Pode minerar com essa picareta Que daí você vai Ficar muito mais rápido E aí Tá, e deixa Pronto, eu vou botar pro meu farm, tá? Comida, tem muito aí? Tem, tem Pega aqui Dropei Tá fazendo algo tipo a nossa Pra nossa favela vencer, velho Pode fazer Que horas a gente combinou? Três horas? Três horas? Como assim? Três horas Pra começar o PVP? É... Três horas da manhã, é isso Coração Cê viu que era só Duzentos e cinco Mano, acho melhor Já estenderi, velho Eu também acho Mano, PVP Ou três Quatro, acho que fica melhor Quatro Três e vinte Hum, aqui vai dar uma merda Três Quatro Vai ser É Três horas Não vai limitar Então não vai nem dar tempo de expandir isso aqui Tá só Não, vou fazer o seguinte É... Vou fazer uma picareta de diamante Senão vai ter muito mais tempo E aí eu já vou fazer o seguinte Mano, pior que o cara tá forte, tá? Pra querer prever que o PVP logo Não, relaxa Eu vou pegar Eu vou pegar Ferro É o tempo que você vai minerando com essa picareta Arrebenta ela Confia Confia É o tempo Tá, eu vou guardar com esses ferros aqui Pegar um pouquinho mais ali de ferro Vou fazer outra picareta de diamante Eu vou farmar ferro então Três, então Vou falar Eu achei que é pouco tempo Eu falei isso desde o início Mas bora Três horas Todo mundo quer três horas Vamos três horas Tem qual não É... Vamos lá, chat Eu vou precisar pegar agora Um pouquinho de madeira Que a gente tá sem Pra fazer as paradas finais Vou fazer uma picareta de diamante E marcha Mano, quer acordar cedo no domingo Papo reto Ó, não vi ninguém fazendo O bagulho de encantamento Tá, galera? Então Talvez a gente vai ser o do mais forte Só tá faltando ferro no nosso time Ferro eu vou conseguir agora Porque eu vou fazer uma picareta de diamante Vou formar ferro Vou ver qual é a camada aqui Que mais tá dropando ferro O quê? Eu faço dois full ferro em Cinco segundos Cinco minutos Deixa eu ver aqui Cara, ferro Quanto mais alta a camada Mais acha ferro Ou acha nessa camada aqui Vamos ver Ou acha nessa camada aqui Camada cinquenta e seis A gente tá em qual camada aqui? Aqui é bom pra achar ferro Camada cinquenta e Na verdade é dezesseis É onde mais acha ferro Camada dezesseis, chat É dezesseis Acha muito ferro Quanto de bagulho você tá de XP? Manda dezesseis É Eu tô com dez de XP Dezesseis Cadê a nossa base? Caraca, mato um Ué? Ué, ué Oxi O que aconteceu, velho? Ok, rapá Doidão, maluco Pronto Tá suave É Tronco Picareta de dinheiro Camada Camela Tenta trazer o mais diamante Se você conseguir essa picareta Camada dezesseis, chat Quanto bastante tocha Aqui Vamos fazer mais tocha Dezesseis Vinte e nove Vinte e oito Dezesseis Bora Em busca dos ferros Fazer o Fudima Fudima não Não é o Fudima Fudima não Vai trocar com o grão A gente vai atrás de ferro Você vai atrás de diamante Não, não, não Você vai achar diamante Não é possível, velho Tá tosicado, mano Tá passando mal no jogo Caraca, só água, mano No outro lado Se bem que do outro lado Aqui tem um mar Ai do Deus Pouca água Graças a Deus Ah, veitinho Tinha um ferro bem aqui Mas eu tô sempre picareta De De coisa Calma aí Deixa eu fazer com o crafting table Craftings Craftings Agora eu vou gastar uma Tá, né Aqui Cerro por aqui Chate Craftings 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 Nossa Muito ruim Aqui Cheio de água Envolta Correto Cheio de água Envolta 16 Pelo amor de deus, como ta a durabilidade da picareta? Ta, ta a sua venda Amigão Tô falando, melhor cê vem aqui atrás disso Mano, é se cê tá cavando reto, certo? Buraco reto Que só dá pra você passar Vai cavar com reto aí, enfim Não é pra isso que cê não vai achar, mano Pra eu falar, não vai dar 12k Não, achei pelo amor de deus O Caio só achou diamante, ai fez 7 Fez 7? 7 com 4 não, talvez ele fez uma parte só Mano, olha o que tem de bagulho cavado aqui, vai Full ferra a gente vai, isso eu te garanto Caraca, mais água Perigoso eu achar diamante aqui na camada E o rinho eu não achar nada E o rinho eu não achar nada Tá bom, pode dar experiência Mano, eu tô nas 50 vezes, eu não sei daqui desde aquela hora, velho Tá, eu achei 20 ferro aqui, já dá um 7 completo Aí, agora eu já vim me ajudar pra pegar diamante, velho Não, fica aí, ampla Duas pessoas vão pegar diamante, pô Um 7 só tem Não, faz aí, se vira Caraca, chat Que chat fosse essa água, velho Minha nossa senhora Fala pra ele trocar de caverna Fala pra ele trocar de caverna O meu tempo não, rapaziada É, não, ele tem que minerar lá onde ele tá, mano Só que, pô, eu fiquei lá embaixo 10 minutos Achei 11 dimes esse moleque de bosta Em duas horas lá na chamele Cara, você tem que trocar com ele em casa Pô, chega a tela, deixa eu ver Mas que que vai mudar a rinha, trocar? Vai, vai Calma aí, Cush Agora é o que eu não estou achando a ferro Vambora fio, vambora Boa Mano, eu estou confiando que a gente ganha essa guerra só pela mesa de encantamento Vinte e oito ferro Temos um full ferro, falta vinte para fazer outro Se sua picareta quebrar eu ainda te dou a mina, tá? Não Não, não Tá quebrando já? Não, não Mano, você tem que achar pelo menos uma mina aí, velho Ela tem que quebrar, não vai quebrar não Não, mas ela quebra, não vai quebrar não Ferro para o biquinho, cadê os ferros para o biquinho? Eu ia pensando em clonar, né? Lascou Hum, Mitsuki fez Vamos ter um duo que vai ter, hein? Torcei para estar melhor que eles Achei mais ferro, peraí galera O Mitsuki fez, galera Vamos ter talvez um duo aí que vai bater de frente Seu duo do Mitsuki, mano É Mitsuki quem, mano? Ele e o Hunter, velho, que está morrendo o tempo todo O Hunter acabou de morrer de novo Estou com trinta e dois ferros, falta trinta e seis Opa, mais ferro, bom Quanto antes eu terminar aqui, melhor Que eu já começar a preparar tudo Galera, o full ferro não é difícil conseguir, mano Quatro ferros eu consigo um full ferro para nós dois O mais difícil mesmo é o diamante, velho Só que o Rian deu um puta do azar porque não achou nenhum, velho Para nós está com uns trinta diamantes, hein, calma Vai, vai, Rian Tem vinte minutos ainda para você achar pelo menos um diamante, velho Para comer, cara, vai achar seu diamante Se a gente fosse um Fudima seria God demais, velho Hum, LKS também fez, velho Esse aqui eu não acho um ferro, tranquilo Não Não Tem que salvar a gente no diamante, mano Olha quando ele acha um, ele acha dois, acha três, acha quatro Três, quatro, sete, oito, todos Amigos Consegui os dois Fudima, mano Vou botar para com, para com coisola já Na verdade deu quarenta e seis, é quarenta e oito, vinte e quatro, vinte e quatro Mas eu acho que a gente vai fazer uma peça De, de coisa chata, de Vai fazer umas peças de, de, mano Tá de boa Nossa, Mitsu vai levar arco Hum, seria bom, hein Acho que não vai dar tempo de conseguir Vamos conseguir em GG, mano Mas arco, vou te falar, dá bem pouco dano, tá? Empantado? Hum, não sou Não, confia, não dá muito dano não Usa machado, galera, então A parada do machado é o seguinte Pra conseguir machado Tamo prontos Pra conseguir machado Ih, acho que meu celular descarregou Não Três e quarenta e um, tem dezenove minutos Tá suave, né? Tem um probleminha pra conseguir machado, tá? Vou falar qual é O machado, acho que ele precisa ter afiação, velho Não compensa fazer machado de confiação Quase ser quarenta e um, tem dezenove Não compensa fazer machado de confiação Quase ser quarenta e um, tem dezenove Eu precisava de maçã, velho Caraca, vou tentar conseguir maçã Vou tentar conseguir maçã Criança, você sabe como bate no Minecraft, né? Sei Só pra ver se o meu celular tá muito baixo, biquinho Não, tô falando sério Sabe ou não sabe? Não Tipo assim, ele carrega uma barra É, dá um, entendeu? Cara, eu achei ouro, mas eu não acho Tá precisando de ouro? Pode pegar ouro Eu achei muito ouro aqui Mas foca no Dima Foca no Dima Foca no Dima Ah, eu tô focado, só que só vem ouro Rian, se você achar lava também Me avisa Eu acho aqui Vamos pra achar lava Eu acho que com esse pauzinho aqui dá pra achar mais Não sei se a maçã vai ver se concorda Nossa, o Hunter tentou nada na lava Eu acho que ele tinha 7 diamantes, tá? Não, o Hunter é o que tá morrendo o tempo todo O Hunter é o quê? É o que tá morrendo o tempo todo Ele tá morrendo por alguma coisa Tá, mas aí eu vi ele fazendo uma conquista É... Cobramente de diamante Não sei se é Hunter e Mitsuki, viu Rian? Tô achando que é Hunter e Moro, né? É Hunter e Moro e Mitsuki, ele... Ah, não tem tropa nenhuma, né? Rian, acha de rima, pelo amor de Deus Bequinho, temos um problema, acabou no Otoshi Não, vai cavando assim mesmo, mano Falei, perguntei se você tinha... Não tem carvão? Eu tinha 50, eu usei tudo Tem carvão? Não Então vai cavando, Rian, tenta, mano Só enxergar sem tocha mesmo Só vai, se não tá em live dá nada Mas eu não tô enxergando nada Eu não tenho certeza Ah, Rian, bota o brilho no máximo aí, velho Ô, para de ser mimado, mimado, moleque Cara, eu não tô enxergando Para de sacanagem, rapá Se vira vagabundo Tropa, não caiu nenhuma coisa, velho Ação, mano Tá, vou esperar ver se vai cair ali E... Deixa eu falar que eu tô ouvindo alguém aqui em cima, Rian Deixa eu falar que eu tô ouvindo alguém aqui em cima, Rian Deixa eu falar que eu tô ouvindo alguém aqui em cima, Rian Se vira, moleque mimado Se vira aqui, foi o diamante, é o Caio Caio tá aqui, Rian Sério? Aham O que que tá enxergando a gente, velho? Eu tô com sede já, mãe, TBRK Eu ainda ia mandar um aviso, mano Sem PVP até tal horário Manda todo mundo ir pro lobby, que ele sai daqui, velho Ah, eles vão matar, Rian Tá ouvindo? Aham Tá suave Botei as coisas importantes no baú É, ela vai coletar o bagulho do baú Ah, tá Pode matar Guardei Ah, não, 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 não Aí não, 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 não Aí tá quebrando as coisas da casa, ó Ó, a linha já começou a dar uma trolladinha aqui, Rian Mas tudo bem Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave Eu guardei as coisas no baú, tá suave, tá suave Uff Mas se ele vem pra cá, vou guardar as coisas no baú Tá, eles tão, eles tão fudim, mano Tá suave, tá suave Os dois? Não, só ele, só ele, relaxa Eu peguei seis de menos aqui Tá, tá de boa Como achou loco eu não sei, enfim, deixa achar e boa Só vai E outra coisa, eles já ralaram daqui? Hã? Já ralaram? Não, espera ele sair daqui, espera ele sair daqui Eles são atrás de mim, será? Provável, né? Mano, eles tão grifando a base, velho É isso que eu achei em A, mano A gente combina as paradas e... Aí depois eu que sou o chorão, mano Mas não é, tropa, é o justo, mano A gente sempre faz a parada sem grifar a base, velho Tá, espera um pouco pra sair Ele achou por causa do chat É, mano, eu falo, velho É foda, mano Se for pra pegar meta, chat é NA, velho Tá ligado? Se for pra pegar por meta, call de meta Eu acho... Me desculpa, mas eu acho usado, mano Meu ponto de vista, tá ligado? Mano... Tem regra, velho Quebra... E acha ruim Como descobrir o lock? Tá ligado? Eu acho suave Eu acho que o bagulho tem que ser feito certinho, mano Ninguém tá... Tá ligado, tropa? Suave, velho Enfim, aí eu sempre sou o chorão da parada Mas, mano, eu sigo a parada na risca, velho Eu não grifo base Se for pra invadir, não quebra as paradas Faça o bagulho pelo certo, velho, tá ligado? Aí já chega Quebra a cama Grifa a base Mega... Ah, eu acho NA Mas me desculpa, velho Mais suave Aí eu que sou o chorão, tá ligado? É por isso que eu... Eu falo, mano, os moleques nunca seguem acordos Se for pra jogar, joga o bagulho certo, mano Tá ligado? Joga o bagulho certo Pode ser da hora pra todo mundo Aí, ó... Tiraram a mesa do lugar... Aí, ó... Ah, mano... Sei lá, velho Eu acho... Eu não tô chorando Eu não tô chorando, tropa Eu tô falando que é certo, mano Eu não destruo base Sempre quando a gente faz as paradas combinado Mas vagabundo faz as paradas... Suave, eu que sou o chorão Que boa Eu que choro Isso Você achou muito Dima aí? Eu acho que é 2 Dima Adivinha, Pequinha 16 Dimas Tá bom pra você? Eu não faço o bagulho pelo certo, mano Tudo bem Eu que sou chorando Eu que sou... Zoado Eu que sou não sei o que lá Traz aí, sobe aí, então Bora fazer as paradas aqui É, mano, não é choro É porque a gente sempre combina a mesma parada, tá ligado? O chat, ó... Ele quebrou todas as canas, tá ligado? É justo Eu ia usar as camas agora pra fazer... É... Pra fazer... Prateleira Pra pegar mais encantamento Ele quebrou todas as canas Vocês acham justo? Mano, é o combinado de sempre Não pode grifar a base Não pode pegar os itens do baú Pronto Pronto, tá ligado? Esse é o combinado É o padrão A gente sempre faz o Minecraft com essas regras Mas aí os caras sempre quebram, mano As regras, tá ligado? E aí depois eu que sou chorão Mas eu tô jogando o bagulho pelo certo Pronto, mano Sempre assim Vocês ficam acobertando E ficam falando besteira no chat Sendo que vocês não sabem a parada, mano É o certo Eu plantei as canas Tava deixando o bagulho crescer Pra no final farmar parada Se fosse assim, mano Eu só ia na base de alguém destruir as canas Tá ligado? Deixa o chat aí pra subir, mano Porque os caras é muito chorão Pelo amor de Deus E eu que sou o chorão da parada Suado Estão certo, mano Certinhos Alguém da moderação só clipa pra mim, mano Quanto diamante tinha aqui na hora que Eu guardei esse aqui no baú Eu acho que eu guardei minha espada também Não tenho certeza Sobe aí rinha pra gente ir Tô subindo, velho Tu fez tanta caminha A espada caiu, mano A espada caiu aí Tão de boa Tão de boa Aí o cara literalmente agora vai usar minhas canas Pra fazer a parada pra ele, italiano Sei lá, velho Eu acho errado isso Crepar a base Mas é um bagulho que sempre a gente fala que não é permitido Tá ligado? Ai, que boa, velho Bora, bora, Ian Sobe Vamos, velho Tô 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 Isso Tô 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 Você tem quantas experiências, meu? Tô Treze Tá, que legal Dá pra encantar? Dá, não Não Eu fiz um caminho tão longo, velho Tão longo, velho Aí tipo, quebrou as camas Tá ligado? Aí tivesse matado A gente ia voltar lá no quinto dos infernos Tá ligado? Ai, ai, tá bom Só esperando você subir BK, tem até mexer aqui que eu tô meio perdido Caceta, só subir Cara, mas eu fiz muito caminho Não tô mexendo Deixa eu descer aí pra te achar Aí é mais fácil Tão sem madeira Aí é mais fácil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma, já, olha, deixa eu buscar o rinão aqui que ele tá perdido. Até agora a lava tá descendo, véi, do bagulho. Pra vocês terem noção da parada. Ó, é menos 700, 140. Tenta vir pra cá. Ah, mano, eu fico meio pá por causa das duas paradas, tá ligado? Os caras tá quebrando a reggae por causa que o chat fica acobertando toda hora, tipo... O erro, tá ligado, chat? Eu achei zoado, véi. Por conta disso, mano. Simples assim, véi. Vocês acobertam, tipo, a pessoa que tá errada no bagulho aí, mano. O Caio tá errado, o Caio joga sempre com a gente. O Caio sabe, mano. A gente nunca autoriza quebrar, grifar a base. Porque grifar a base, mano... Se for assim, eu vou lá na base do cara, pego tudo que tem no baldele e acabou o jogo, tá ligado? O Caio sabe disso, mano. O Caio sempre joga. O Caio não é besta. O Caio não é moleque, mano. Aí a gente fala a parada que é o certo. E tipo, o vagabundo acha que tá errado, que tá chorando. Pô, mano, eu vou chorar se eu tivesse... É, se eu tivesse errado... Jamais, mano. Você foi pra qual lado, Rinha? A esquerda? Menos 700, o que é? Menos 700... 140, o do meio. Tá, eu tô vendo seu nome, tô vendo seu nome, tô vendo seu nome. Tá, sim, eu tô chegando aí. Vem. Tô cheirando já. Vem. Tá, pega. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Pera aí. Bora. E aí, tipo, ela fez a mesa com os bagulho que eles pegaram aqui na minha base, tá ligado? Ah, mas nem eu acho zoado, tá ligado? Me desculpa, velho. Vou falar isso até o final, porque foi zap. Foi zap. Agora ele pegou minhas paradas, vai fazer a mesa, vai fazer os livros. Tipo, qual sentido tem isso, velho? Tá ligado? Ai, de boa. É, cana e ele fez a mesa dele com cana agora, só. Pode dar ban, mano, se falar besteira. Os caras cobertos errados, velho. Isso que eu achei incrível. Os caras cobertos errados, velho. Vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui a espada. Você vai pegar a fiação nela, vem cá. Vê se você tem a fiação. Colocar só o ouro aqui. Botei pra conseguir, mas não tem maçã, então... Tá. Vem cá, vem cá, vem cá. Coloca aí, ó. Vê se pega a fiação nela. Vê aqui que aparece. Tenta pegar o que vai... O primeiro, tá ligado? O primeiro é o que vai... Deixa eu ver, deixa eu ver se a tela compartilha. A fiação, a fiação. Vai, compartilha a tela, deixa eu ver. Como é? Deixa eu só colocar aqui pra não vazar. É só compartilhar a tela. Ah, tá. Já fiz. Olha. Tá vendo? Tá, deixa eu ver o segundo. E o terceiro. Deixa eu ver a fiação. Pega o segundo, pega o segundo. Qual caso? Pega o segundo. Segundo? Aham. Deixa eu ver, o que que veio? Deixa eu ver. Tá, eu ver a fiação, pessoal. É... Canta essa aqui também, ó. Fazer mais uma. Um brapo aí. Canta aqui. Compartilha a tela, deixa eu ver. Tá compartilhando, já. Pega o primeiro. Repulsão. Pega o primeiro. E o que que veio? Além de a fiação. Fica pra você. Tá. Tá. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Fazer um peito. Vou fazer uma calça, velho. Olha, escutou. Cadê o ferro? Tem ferro aqui? Eu tô com o ferro aqui, eu vou tirar o ferro aí. Um peito, uma calça, ou dois... Tá. Não, duas botas, velho. Vou fazer duas. Pega aqui, ó. Vou dropar. Calça. Precisa de... Pega aqui o peito. Calça. Boca. Vai dropar esse peito não pra mim, me encantar ali? Aí, ó. É, dropa pra... Aí você encanta, ó. Isso aqui... Pega os primeiros lá que tiver. Encanta... Vai, encanta esses dois aí primeiro. Olha a minha tela aí. Você vai precisar de oito. Oito você consegue encantar tudo, vai. Bota lá o peito. Deixa eu ver. O que que vem no primeiro? Eu segundo. Inquebrável, proteção... Pega o primeiro, inquebrável mesmo. Não, pera, 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 pega não, pega não, pega não. Bota a bota, Didyma, bota a bota, Didyma. Pega... Não, pode deixar o lápis, pode deixar o lápis. Pega esse aí, pega esse aí, pega esse aí. Esse? Aham. Pega. Tá, agora... Calma, Rinha, vai encantando, vai encantando. Vai no peito. O primeiro. Pega esse. Pega esse, boa. Tá. Agora, tu vai pegar aqui, ó, a calça. E é outra coisa. Deixa eu já dropar tudo aqui. Vai, é, encanta aí. Bota o seu peito aí, deixa eu ver. Bota a proteção. Pronto, pega. Vai na calça. Vê se vem proteção na primeira. Pega. Proteção. Vai no capacete. Bota a bota, bota a bota. Bota a bota. Na verdade, é a sua bota, Rinha. Tira seu set. Tira seu set. Tira sua bota. Pronto, vai. Bota. Vê se vem proteção lá. Primeira. Pronto, pega. Primeiro. Tá, calma. Agora vai capacete. Pera, calma. Deixa eu ver se tá pensando de... Peitoral, né? Não. Calma. Não, não, calma. Você já tem peitoral encantado, Rinha? Tenho não. Tem, porra aí. Vai, é, bota. Vai na bota. Proteção. Vai no capacete. Tem uma calça aqui, essa. Vai no capacete. Pega o segundo. Aham. Vai acabar com o XP. Vai, pode pegar. Não vai acabar, não. Pode pegar. Pode pegar. Vai no outro capacete. Pronto, pega isso aí. Aí me dropa com a proteção aí. O capa com proteção e a calça. A calça... Não tem calça agora? Ali em cima, ali em cima. Ali em cima. Ah, tá. Hum, quer que eu vou voltando a encantar uma calça sua. Não, tá só a calça. Marcha, bora. Bora. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Tá, agora é o seguinte. Você tá com espada já, né? Calma aí. A gente vai precisar, Rihanna. De uma parada. Põe se consegue encantar com... Ah, é. Deu. Que sorte, moleque. Bora. Tá. Comida, Rihanna. A gente não tem, hein? Era melhor pegar o seguinte. A gente precisava de maçã, velho. Vamos no carro rapidão, mano. Tem machado aqui, a gente fala rapidão. Vamos atrás só de maçã. Leva um fornalho, a gente já vai daqui já pra... Pra parada já, tá vendo? Maçã e comida. Geral, lobby. Que horas são? Três e quatro. Qual que era a lock do lobby? Nossa. Shot não é. Não é nada. O shot não vai nem ver. Mano, bora levar um balde de água, viu, mano? É, é bom levar balde de água. Eu vou levar um balde de água. Rihanna, tô com isqueiro, tá ligado? Minha ideia é botar coisa neles. É... Vou levar... Fazer o seguinte, Rihanna. Tem uma caixa. Já tem dois baldes. Vamos levar lá. Não vamos levar água. Você tem escudo aí? Tem fraco, Branco? Fazer escudo ou não? Esqueci do escudo. É quanto pra fazer o escudo? Eu não lembro quanto vai fazer o escudo. Também não lembro, né? Escudo. Ah, um ferro só dá pra fazer dois escudos aqui. Tá suave. Tá suave. Tá suave. Tá suave. Tá suave, né? Pega aqui, Rihanna. Mano, faltou. Deixa eu ver. Tá suave. Tá, vamos pegar lava. Tá. É bom pegar bloco, Rihanna, pra fugir. Caso precisar pular e espar essas paradas. Tá ligado? Pegar o quê? Bloco, eu tô com muito já. Tô com muito. Tá com muito já, beleza. Como é que eu faço por aqui? Eu esqueci o chat. Bora. Bora. Hum, eu acho que tá de noite. Bom que a gente ia pegar um x-pazinho. Não tá de dia. Tá de dia. Então, então deixa eu pegar a mesa lá. Tu tem picareta aí de ferro? Tem, tem. Pega a mesa aqui. Vamos levar lápis. Tá pra encantar o escudo, pô. Qual que era a coordenada do lobby, troca? Do lobby, não. Mano, eu tô pulando automático aí, porque o BN-T4 desligou. Do bagulho. Aqui, ó. Tem um monte de bagulho aqui, velho. Tá, vou pegar lava aqui. Ah, esse clima aqui, ó. Vou pegar um x-pazinho. Vou pegar aí. Carvão. Você tem carvão? Pega carvão lá na base, né? Consegue? Eu tenho quatro. Serve ou não? Tem que ser mais. Era pra esquentar. Pega os que sobram aí. Coordenada, pinte, pinte. Tem dez aqui, tô levando. Dei. Cara, fez árvore de maçã, velho. Mas vai quebrar a terra aqui, pô. A gente quebra rápido não. Então, mas um... Cadê você? Passo. Toma isso aqui na frente, ó. Depois do portal, hein. Sentir do portal. Tá. Deixa eu te ver aqui. É que as árvores não caem, né, velho? Tem que ser a casa do outro lado. Eu acho que nem assim vai dropar, viu? Tá, vai coisando aí. Pegou os ferro? Peguei não. Não, mas não tinha ferro sobrando lá, não. Tá só. Não, ferro não. Ouro? Peguei, 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 peguei. Não sei se essa versão ficou mais difícil de coisar... Coisar... Bagulho, mano. Coisar maçã. Peguei, peguei, peguei. Peguei essa abrinha. Vou pegar essa abrinha aqui. Peguei. Peguei. Peguei a madeira. Acho que foi esse galhinho aqui, ó. Mano, não vem, velho. Será que é assim que eu ainda pego a maçã, velho? Acho que a versão mudou, né? Não é possível. Qual que é a coordenada do lobby? Não achei. Qual que é a coordenada do lobby? Aqui, ó. Vinte e vinte. Vem subindo. Você tá me vendo? Aqui, ó. Ah, não tá. Bora. Vinte e vinte. Caraca, a gente vai ter que andar um pouquinho, tá? Mas é bom que a gente vai andando. Vai quebrando os bagulhos, né? Mas acho que essas árvores ainda dropam, velho. Acho que aquelas árvores de outro bião. Eu acho que pra dropar, só pico é a cal. Ah. Tá caindo aqui, ó. Essa vinha. Cuidado, viu? Pra você não morrer. É... Tem que quebrar a raiz dela. Sacou? Bota fé. Tá, né? Uhum. Tem que quebrar, tipo, a árvore em si. E daí sim... Ah, tô quebrando os galhos, pô. Os galhos quebra. Não, mas tipo, a árvore. Porque aí ela vai dropar com mais facilidade, tá ligado? Se tu quebrar a árvore em si. E aí as vinhas vai caindo, entendeu? E aí eu acho que dropa. Sacou? Eu acho, não. Não tenho certeza. Vinte e vinte. Pra cá. A gente tem vinte e nove ouro e não tem uma maçã, velho. Caceta, velho. Bora. Cadê o vinte e vinte e três? Ah, não sei, mano. Vou até quebrar isso aqui, já. Quebra, quebra aí com o machado. Quebra, tipo assim, a árvore. Até o topo. Ó. Sim, sim. Vem aqui, ó. É, quebra aí, vai. Vê. Você vai dropar que eu vou ficar olhando. Só que tem que esperar. Tem que esperar. Sim. Eu vou quebrando. Vai quebrando aquelas ali da frente, sim. Vai quebrando. Aí tu quebra até aquela última raiz lá de cima do tronco, tá ligado? Aham. Faz um crafting table aí que eu vou te ajudar. Na verdade, eu tenho aqui. Eu faço, eu faço. Eu também. Mano, engraçado, velho. Antes eu dropava muito mais fácil esse bagulho. Nossa, tem um cara fudima aqui embaixo de mim. Sério, meu? Uhum. Cadê? Você viu ele? Ele correu. Olha ele. Tá aqui na nossa raiz. Tá aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui, ó. Não. Ah, é o lugar da guerra, pô. Vocês estão fazendo lugar da guerra. Nós aqui farmamos nosso negocinho. Vem de volta. Tá, deixa eu olhar aqui se tá caindo dessa árvore. Vai não cair nem no manhã. Bota fé. Tá, eu não quero nem no manhã. Vai quebrando aí, vai quebrando aí. Que eu vou chegar lá no nome. Pra fazer as paredes, tá ligado? 20, 23. Mais uma vez. Quebrando aí todas as árvore aí, amiga. Ah, velho. Olha isso, mano. Meu Deus do céu, velho. Ai, ai, quase eu morri, velho. E aí, vai quebrando aí, vai quebrando aí, vai quebrando aí. Cavalho escuro, eu acho que não tem coisa de árvore não, hein. É o que é? Estão falando que cavalo escuro que dropa. Peguei. Olha, eu deixei ouvindo. O que foi? O ouro. O ouro com capa... Mano. BK, vem em mim, BK, vem em mim. Tô com 4, tô com 4, tô com 4. Boa, não, vai dropando, vai dropando, vai dropando. Nossa. Ai, que uns mexi aqui. É, vai começar. Vai só, os moleque vai matar aqui, tá só... Nossa, não vai ficar em você, né? Mata ele aí. Tá só. Tô batendo ele. Eu tô longe. Vai dropando, vai dropando. Cadê você? Tá com o arco? Vagabundo. É. Não, vai, vai, vai dropando mais, vai dropando mais, vai dropando mais. Não, acabou o meu machado. O machado quebrou, tô com 4. A gente tem com um desouro. Se quiser mais aqui, sabe? Vem cá, vamos ver. Ó, fiz uma carving table aqui já. Nossa, esses bichos é chatos, hein? É. Pode vir pra cá. Você já pegou os... Pra que carving table? Vem pra cá. Pra vir me fazer. Eu tenho aqui também. Tem 4, acho que... Tá bom esse número, mano. Vem cá, dropa pra mim. Nossa, hein. Nossa, velho. Nem eu pudo, velho. Vem subindo, vem subindo com coisa. Vai subir com o bloco, velho. Mano, os caras estão desfazendo ainda, velho. Meu Deus do céu, velho. Parece criança, mano. Aí vai botar bagulho assim. Ah, olha o morro, velho. Me bater, né? Que criança, velho. Para de bater, velho. Meu Deus, cara. Olha, os caras fazem o bagulho e todo mal feito, ó. Aí fez... Ó, eu fiz a parada 2x2, hein? Aí eles desmancharam a parada. Vem pra cá, vem pra cá. Eles desmancharam. Vem pra cá, vem pra cá. Desmancharam a parada. Aqui, ó. Como é? Desmancharam a parada. Dropa aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Dá pra fazer 3. Faltou um. Mano, um pouquinho. Tá suave. Cada um com 3 tá suave. Ó, pega aqui. Deixa eu dropar uma. Vem cá, né? Joga. Você tem muita carne daquelas lá, que recupera bastante vida? Porque eu tô com pouca. Carne com carne não tem. Essa aqui? Dropa aí. É, normal. Dropa aí. Boa. Pegou de novo. Pegou? Pra mais longe. Peguei. Ó, pega mais aí. Valeu. Bora. Vamos puxar geral ali cá e fazer o sorteio. Bora. Deixa eu puxar aqui, geral. Puxei, geral. Para de compartilhar a tela. É a boa, hein? Você subiu a torre e fica fodendo eles de arca enquanto eu como eles embaixo. Ah, é, cara? Eu vou fazer isso. Vai pra cá, burra. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vou puxar o sorteio aqui, mano. Puxa a tela. Puxa a tela. Eu não sei chegar. Ele não sabe chegar. Não, não tem como puxar, mano. Não é. Arrumou o jeito de saber chegar, ué, Fininho. Pelo amor de Deus, meu amigo. Pai a tela, BK. Calma aí. Deixa eu botar aqui o sorteio. Você botou os bagulhos de ADG. Mano, como é que o Fininho vai chegar aqui se eu não sabe chegar? Eu não sei chegar. Ele não tá jogando com ninguém, véi? Não, eu tô solo. Meu Deus do céu. Ensina ele e algum de vocês aí. Não, tem assim pra essa... Acabou, ó. Não pode fazer mais nada a partir de agora. Todo mundo parado. Vai começar a guerra. Tá, vamos lá. Vou puxar os nomes, fechou? É... Fala... Cada um fala um líder aí, de grupo. Tem tela desfeita. Tem tela desfeita. Vou fazer tela. Um só de cada grupo, tá? Vem tá no grupo do Caio, mano. Moura. Eu. Vai. Tu deu tudo pro Caio, minha. Meu Deus. LKS. LKS. Tu é LKS quem? Mitsuki. LKS. Bota LKS aí. Peraí, Mitsuki não. Vou botar aqui Mitsuki e LKS. A Aninha é fofinho. O cara é fofinho. Aí, Moura e quem? Lantem. Lantem. Pô, meu nome tem dois nomes. É melhor botar seu nome não, BK? Não, não, não. Caio e a Aninha. DK, Caio e a Aninha. Quem mais? Fini. Faltou o Fini. Mano, alguém ensina o Fini. Puxa o Fini ali embaixo, hein? DG. Falta o DG e o Fini. DG e o Fini. DG e o Fini. Ensina o Fini aí, mano. Alguém? Eu não entendi o teu lance. Isso que eu... Puxa ele aí. Pronto. Vou fazer o sorteio. Sortear agora. Opa. Sortear sem repetir o resultado. Vai poder ficar com o loot do Duk. Sortear sem repetir o resultado. Vai, né? Nossa, tinha que botar a cama aqui, viado. Esse morrer já era. Ah, não. Só sortear de novo, viado. Sortear de novo. Só vim de novo. Põe uma cama aí, geralmente. Agora só tô sortear. Eu também tô conseguindo... Pagar. Então, bora botar a cama aqui. Aí, ó, viu? Deu Fini. Ah, não. Deu aqui, ó. Hian, BK, Moura e Hunter. Tá. Aí, eu só senti aqui os meus rostos. Aí, você assurdei de novo, só. É, DG, Vini e Kaioninha. Bora, Kaioninha. DG, Vini e Kaioninha. É... Moura e Hunter. Contra eu e Hian. E Fini... Eu e Mitsuki contra o Fini. E Fini. Demorou. Então, começa vocês dois aí. Dá ali. Ó, Papo Eto, como que é um cara que não sabe ver como é que ele mora? Vai, o resto aí. Se um Dudu morrer aqui passar, viado, ele vai se foder. Ele vai ter que chegar até aqui. Cara, aqui é quase a mesma coisa, mano. Nós nasceu no 2020, pô. É andar 20 blocos, né? Não, velho. É andar 20 blocos, pô. É andar 20 blocos. Mas não... Ah, porque as camas de vocês ficam lá? Ah, então bota uma cama aí, geral. Salva a localização aí nessa cama. É só não quebrar a cama, pô. Vai, né? Coloca aqui onde eu tô, velho. Ninguém tem isso. Coloca uma cama lá de fora aí. Tem uma lã aí, velho. Ninguém tem lã, velho. Mas tem cinco lãs. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Pô, se o Dudu não se for lá, eu não sei o que é que ele mora. Ó, como que um cara que não sabe ver a coordenada tá full diamond antes que todo mundo, velho? Ele tá full diamond. É, ele não sabe ver a coordenada. Se ele tiver full diamond, ele já vai tomar IPD da Turquia direto. Salva aqui, localização aí, todo mundo. E eu vou olhar pra tela, hein, Felipe. Se tudo que eu tiver tirado, pode ir na lã, gente vai. Vou te arrombar. Eu achei que esse ia ser um PVP tipo assim, na aberta, uma dupla na aberta. É. Mano, ô, quem que bota esses slabs no chão aqui? Não bagulho nada a ver. Vou cair, velho. Eu fiz isso aqui, velho. Mas se você fazer na aberta, pode ir, velho. Não, vamos assim mesmo. Mano, sabe o que tinha que fazer? Ah, se não tem pra onde fugir, mano? Não morre, eu mato. Mas aqui tem mais vantagem pra umas gameplayzinhas. Aqui é gameplayzinha. Pode desbloque? Não. Tipo assim, aposta que o cara tá full diamond, ele vai botar um balde de lava no chão. Não, aí é problema dele. Ah, problema, mano. O problema é que tá jogando. Para de chorar aí. Bora, bora, bora. Cadê? Falta que a gente chegue aí pra começar o primeiro combate. Não, mas é o Fininho que vai fazer o primeiro combate? É. Por que não deixa o Khin já tá aqui, mano? Deixa o... Que aí, Mourin Hunter. Bora, bora. Então, vai. Mourin Hunter, eu e Rian. Toma aí, pera aí. Mano, para de cair na base aí, velho. Vini. Para de cair. Sai da arena aí, Mitsuki. Sai da arena aí, Mitsuki. Sai da arena aí, Mitsuka. Bora, Rian. Mitsuki. Bora. Sobe aqui, Saldi. Sobe aqui. Do Eleto contra o Fininho. É sério, merda? Ele tá... Para de... Não, deixa o Eleto começar, que o Fininho ainda não chegou. Desce aí, Mourin Hunter. Deixa eu ajudar o Fininho aí. Deixa eu ajudar o Fininho aí. Deixa eu ajudar o Fininho aí. Desce aí, Mourin Hunter. Desce aí. Mano, cara, que desce... Cara, para que você vai descer Kau, velho? Vocês ficam tilt quando perde ponto, mano. Acabei de ver isso. Fica aqui mesmo, mano. Isso é Kau, velho. Bora. Desce aí, Mourin. Para não tomar dano. Desce aí, Mourin. Desce na água. Vocês estão prontos, rapaziada? Pode botar aí teu bagulho já, Hunter. Não estou escondendo ninguém, não. E aí? Então, pronto é a fazer, Hunter. Vou lançar no já, hein? Só me loucas. Hunter, Hunter, é maldito. Aí, tá contando no chat. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma, calma. Conta aqui na Kau. Pera aí, pera aí. Calma, vai, Hunter. Calma aí, que o Hunter é meio idiota ainda. Caralho, o Hunter guardou o set dele todo de Dima. Para disfarçar. Bora, Hunter. Ah, meu Deus, velho. Bora aí. Vai, calma aí, calma aí. Vai, três, dois, um. Caraca, os cara tá com pote, velho. Maluquice. Cara, cês fizeram pote, hein, mano. Vocês tão trying hard mesmo, hein? Não fez pote nenhuma, não. Nós comeu maçã só. Ah, foi maçã. Pode cair maçã, mano. Chegou, Fini. Cheguei, Fini. Cheguei. Eu tenho que me curar ainda. Mano, Fini me desculpa, eu tenho até pena, velho. Coitados. Velho, deixa eu expandir isso aqui, tá muito ruim, velho. Tá pra furar ou tá pra furar? Ah, tem. É, mano, mano. Ô, ô, ô. Eu gostei de perder pra porra do Fini aí, mano. Não, não consigo, velho. Vocês vão desinstalar esse jogo agora, velho. Desinstala, velho. Eu paro de jogar até o pai vir. Acabou o negócio que ele quer ser rapidão aqui pra ele. Vamos lá. Ih, seus caras estão planejando o bagulho no Minecraft. Ah, nesse que eu nem fiz o que eu achei que eu ia fazer, mano. Pra ter mais espaço aqui, velho. Já não basta o meu quarto minúsculo. Não, vai ser desse tamanho, pô. Mas tu quer mudar a arena, né? Ah, tá. Tá falando aqui. Vai, vai, Fini. Já pulou pro meio da arena aí. Vai, Fini. Calma, calma, Fini. Calma, Fini. Calma, Fini. Pega o direito, mano. É isso, caralho. Que moleque, mano. Lujar vai tá valendo. Vai pro canto, Fini, tá valendo. Lujar. Calma aí, calma aí. Vai pro canto da arena, Fini. Vai pro canto da arena, Fini. Vai pro canto da arena, Fini. Costa no bloco, Fini. Pronto. Fini, compartilha a tela aí, Fini. Por quê? Compartilha a tela, Fini. Esse cara tá com um beijo também. Não, compartilha a tela, Fini. Deixa eu ver o negócio. Abre aí, texturas aí, Fini. Texturas? Este, vai. Onde que é? Opções. Opções, embaixo. Pacote de recurso. Embaixo, esquerda. Auto contra. É engraçado. Não sabe jogar Minecraft, mas tem duas texturas, né Fini? É padrão, não tem padrão. Ah, tá. Então vai, pode ir, vai. Valendo. Calma aí, você pega no já. Vai no já. 1, 2, 3 e já. No já. Ah, é 2 contra 1, que isso? Ué, tu foi sozinho. Não. Nem tá errando tudo já. Oxa, xa, era melhor 1v ou é isso aí? Não, viu? É 1v ou é isso aqui. Ah, é 2v1. Tem que parar. Não. Fazer o que? Fazer o que? Amor de otário. Pegou o feitaral ele, Caio? Pegou o feitaral ele. Pegou o feitaral ele. Posso renascer? Pode. Vai aqui. Vai aqui. Coitado do Mr. Fino. Vai agora... É... Você pegou contra esses bagulheiros, Caio? Caio, Lianinha contra Vini e DG. 2, 2. Vai, DG. Já tinha? Eu tenho, não. Eu tinha. Achei de item aqui no bagulho. Tá bom? Tô sem. Pega esses lixos aqui, véi. Mano, vou pegar esses 3. Quem vai contar? Quem vai contar eu? Eu? Vai, vai, vai. 3... Calma aí, não, não. Eita, caralho. Vou contar. 3, 2, 1, valendo! Olha, Lianinha. Ela já vai arcando. Olha, Lianinha. Mas o DG, ele bota água. Enquanto isso, o Caio, ele vai decotando pro DG. O Vini mata! Nossa! Caio está contra dois. O Caio decide tocar de oponente. Ele mata o Vini. Olha o Caio. Nossa, Caio, todo mulete. Caio, todo problema, Caio. É Caio. Caio, vai esses dois. Será que você pode? Oh, shit. Eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco. Rouba! Rouba e perde no PVP. Rouba e perde no PVP. Eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco. Oh, Caio. Foi zoado o que você fez. Foi zoado o que você fez, mano. Você sabe disso. Foi zoado. Mano, vocês destruíram a base, pô. Caio, isso é uma base. Como é que você soube? Onde é que a gente tava? Como é que você soube? Onde é que a gente tava? Uhum. Foi sim. Roubou e perdeu. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. Que fudeu, Caio. Pensei que você ia dar um saco mesmo. Rapaziada, repere que bancada aqui, mano. Bora, bora. Isso mesmo. Eu quero ver meus inimigos perdendo mesmo. Isso que eu gosto. Agora, quem que entra aqui? Bota a armadura, DG. Bota a armadura. Quem que faltou? Quem que faltou? Morin Hunter. É Morin Hunter versus Vini. Já dá água. Acabou comigo, velho. Meu Deus. Tá certo, mas é... É o Caio. O Caio. Eu já sabia que ele ia botar o pau. Tudo que vai volta. Isso é cobrança. Isso é cobrança. Da mesma forma que você me matou lá do outro mundo, eu te bater, velho. Tá suave. Foi cobrado. Amanhã nós faz de novo e eu quero ver. Me dá um menstrual. Ó. Já vou avisando, ó. Ninguém quebrou regra. Dessa vez. Mas, ó. Mano. Grifar base não pode. Vocês sabem disso. Amanhã quando nós for fazer uma guerra é um bagulho justo, tá ligado? Sem grifar base. Sem roubar item. Sem... Entendeu? Lógico. Outro mundo, outro mundo. Você é louco, Caio. Eu pensei que você ia ganhar. Eu também. Nem roubaram pra perder ainda. Brincadeira, viu, mano? Não. Não. Problema é seu. Ah, quem me matou? Ah. Não. Mano. O mundo é justo. O mundo é justo. Eu gosto é disso. A vida cobra. A vida cobra. A vida cobra. A vida cobra. Já acabou? O mundo é justo. Estrategia. Caraca. A Aninha, mano, foi massacrada. Morreu. Ah, mãe, viado. Tu viu eu morrendo? Sem choro. Tu viu eu morrendo? Ah, sem choro. Não. Com os meus dimas. Com os dimas. Eu acho que é pouco. A Aninha morreu com 25 dimas, viado. Eu acho que é pouco. Tem que morrer mesmo. É, filho. Próximo mundo eu vou roubar só as canas, filho. É. A Aninha ainda quebrou minha cama. Deus só me matou. Ai, mano. Ai, mano. Não, relaxa. O mundo é justo. O mundo é justo. Tem mais. Eu falei. Você me matou lá no outro mundo. Tudo que vai e volta, rapaz. Exatamente. Tudo que vai e volta, entendeu? Agora eu fiquei feliz do meu inimigo ter roubado pra ganhar de mim e ter perdido. Calma. Agora vamos fazer aqui de novo, ó. Pera aí. É... Alterar sorteio. Calma. Então, ó. Eu fui eliminado. Caio foi eliminado. Tem que pegar. Temos três. É... Dois vai jogar e um vai jogar contra o ganhador, tá? Beleza? Vai. Sortear agora. É... Mitisuke, LKS, Morem Hunter. Pô. No dia amanhã vocês não fecham fazendo a 1.8 não? Que é bagulho de PVP mesmo? É, viado. Bem melhor. Aí. Aí. Eu acho. Eu acho. Eu acho que foi pouco tempo. Passar a visão. Foi pouco tempo. Eu acho, tá ligado? Não, se assim a gente tem que esperar o dele pra bater. Foi rápido. Porque foi só duas horas, tá ligado? Eu acho que... Pô, daria pra galera ter farmado mais, entendeu? Eu acho que o PVP tem que ser mais insano, assim. Tá meio... Eu também acho. Durar um pouco mais, mano. Dá pra gente entrar naquele servidor lá de... Battle, tá ligado? Entrar em servidor de Battle, rapaz. É, pro PVP sem insano tem que ter a massa do Capiroto lá, velho. É, mano. É por isso que eu tô falando. Tinha que ter farmado mais, tá ligado? Fica muito rápido. Um e meio, um e meio. Mas bora. Pra galera ter... Pô, fazer aspecto flamejante, arco. Aí amanhã faz o quê? Um bagulho mais bem embolado, tipo... É... Acho que nem vale, missão. Acho que nem vale. Pô, que é, viu? Tá ligado? Já tá chovando. Morrer debaixo da água. Calma aí. Começa ainda não. Deixa eu morrer aqui debaixo lá. Tira a chuva aí. Não, tirar a chuva nada. O fogo aí não apaga, mas tu não pega fogo. É, me tira a chuva aí, mano. Joga aí no teu pé. Selecione, só pega fogo aí mesmo. Nossa, pega fogo. Aí, ó. Ah, que foi essa chuva aí, rapazinho. Não, mas eu quero só pegar fogo. Ó, alguém dá pra comer daí. Quem que é esse aqui? Dá pra comer de crime. Tá, ó. Essa porra desse bagulho. Aí faz uma arena maior. Aí, ó. Aí amanhã, se nós for jogar, fazer uma arena maior, tá ligado? Fazer um bagulho mais bem elaborado. Caraca, mano. Papo reto. O DG que eu vi. Mano, os caras chegou full ouro na parada. Eu até zoei, mano. Os caras acabam. Quem que falta? Quem que falta? Quem que falta? Quem que falta? É só nós dois. Não, sim, sim, sim. É. Não, e aí tem mais um duo. Tem mais um duo. Mini e DG. Vai. Um, dois, três e... Já. Valendo. Boa, LKS na estratégia. Nitsuki já se embaralhou. Nitsuki botou fogo e pegou fogo. Hunter tá combando. Hunter tá combando. LKS. Nitsuki tá tomando uma benda do Moro e do Hunter. Tem mais um dos porcento, hein. Ai, ai. Nossa. Nossa. Nós dois 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 dois. Nossa. Caralho. Dudu das criadas. Boa, boa, boa. Boa, boa. Ganharam. Ganharam. Recolhe lava, recolhe lava. Eu achei fácil, eu achei fácil. Olha o esqueleto aqui, mata o zumbi, mata o zumbi, mata o zumbi. Pera, pera, bota lá ali, cara. Calma aí, deixa eu morrer aqui de novo. Agora é o do... Sobrou, DG e Vini contra a Tere Moura. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. O que será que esses E tem aqui? Tem que levar a bagulho aqui. Faz para, tem. Encantada, DG. A minha tá. Pô, esse cara tá pegando bom loot aqui, não. Não tem problema legal. Sem pegar loot, sem pegar loot, sem pegar loot. Mas não vai usar mais isso, cara. Eu vou, velho. Aqui, pega aqui, pega aqui. Eu vou. Oxi. Eu vou, eu vou. Nossa, esse arco de vocês era um... O que vocês estão arrumando da vida, né? Pega isso aqui, pega isso aqui. Pega isso aqui. Pode acabar aí. Vai desce lá o 2-2 já, já. Certeza? Vamos ver calça aí. Pega aqui. Ô, Caio, vai aí, né, cara? Tô vendo só ele aqui, ó. Bonitinho aqui, assim, preparando. Lava, 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 lava. Só lava, só lava, cara. Pera aí, deixa eu tacar um jogador de coisa. Vai aqui, vai aqui. Aí, vem. Vai aqui, vai aqui. Pera, pera. Ah, não, eu tenho mais, velho. Eu tenho lá, vai ali. Pera aí, Caio, você está dando loot para os caras, Caio? Não, é o nosso, pera aí. Ah, tá. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, nem treinaria, né? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Bota lava aí nesse loot. Bota lava aí nesse loot. Bota lava aí, pega, pega, pega. É, né, Hunter? Lootiana, né? Bota lava. O loot é nosso. É meu. Ô, DG, olha o PV. Ô, DG, lembra o que tu me achou no RP achando que era tipo... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha o PV, DG, olha o PV. É isso, é isso. Olha aí, olha aí, olha o chão aí. O que? Aqui, ó. Isso aqui não vai servir de nada na chuva. Nossa, velho. Qual que é melhor? Não apaga não, viu? Não apaga assim na chuva. Não apaga não, cara. Aqui abaixa não, velho. Cê sabe que eu sei jogar esse jogo. Não, mas olha aqui, ó. Ih, eu apago. Olha aí, olha aí, velho. Vai rolar, vai rolar? O outro, o outro. Não, não. Nossa, o bicho vai começar a bater. Eu mato os bichos aí, ó. Esse aqui é um bicho. Nossa, isso só foca no meu do, velho. Coitado do meu do, tá pegado. Paradinha aqui, só assistindo, velho. Vai derrubando? Mata o bicho aí, velho. Que ele tá fodindo aí, velho. Mata. Mata esse bicho aqui, mano. Alguém. Aqui, ó. Mata aqui, ó. Poxa, velho. Mata o bicho, cara. Eu acertei a porra do bicho, cara. Esse bicho esquentava de acertar, hein. Que vocês só trouxeram aqui. Poxa, velho. Mata o bicho. Mata o bicho, porra. Nem usa essa bosta. Tem que... Se eu quiser carregar, ela explica a bosta aí. Eu caio aqui, gente. Bota um bloco aí pra mim, se bem. Ó, cara. Se você quer ficar em cima, você vai ser o primeiro acertado, né? Olha, eu vim, não. Mata, calma aí. Olha o que eles vão fazer. Rapidão, rapidão. Ah, esse cara fazendo planinho. Vão embora, né? Calma aí. Não, tem que matar esse bicho aqui, senão eu não vou nem conseguir ter lá, que o bicho tá focado em mim, ó. Tá espalhando. Pô, vocês aí estão com ar. Mata o bicho aí, galera. Vai, velho. Aquela suíte de manhã nós batendo de peixe, meu bicho. Ah, Vini, corre aí, Vini. Tá pinando, velho. Deixa ele vir, deixa ele vir. Agora vai. Ah, caí. Boa, boa. Vai, 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 vai. Até zumbi tem aí, ó. Vai, vai lá pro teu lado, DG. No meu já, hein. Vai. Pode contar. Um, dois, três e já. E aí, DG. E aí, você arrondou na mão do meu. Nossa. O meu bem, consolado. Caraca, velho. Que fácil. Eu só faço, porque você tava com maçã dourada, né? Caraca, velho. Caraca, velho. É o maior cabelo de amigos, velho. É o maior cabelo. É o maior cabelo, velho. Trouxa. Rapaziada. Acabou, acabou. Acabou, tá dando treta já. Sem treta, velho. Sem treta, velho. Sem treta, velho. Você teve o mesmo tempo, né? Ai, vai cair. A gente chegou, trouxe pra rapaziada. Pegou esse treta, hein, C6? Mano, não. Foi bom. Mas aí, da próxima vez, nós for jogar, ó. Sem. Entendeu? Grifar a base dos amigos. Né, Caio? E, Aninha? Roubar as nossas canas sem roubar, óbvio, óbvio. Sou besta, 2x1. Caio, vou te fazer uma pergunta. Se você dá voz no cara e ele corre pro hospital, serve matar ele lá dentro? É, entendeu, Caio? O BK manda nos matar. O BK manda nos matar. Depende, depende. Como é que é o negócio? Tu viu o quê? No meio da água? Ah. Ah. É, né, né? É isso, pai. Fiquei feliz só de vocês terem perdido no primeiro round, entendeu? Na primeira, na primeira. Na primeira, na primeira, Fudima. Trai-hardaram. Pegaram nossos Dimas pra tomar benga. Eu tenho que ver, Caio. Oh, Caio. Você lembra que você... Lembra, oh Caio. Mas tá suave. A vida que cobra. A vida que cobra. A vida cobra. Boa, boa, amor e irmã. Você viu na RT, né? É isso. Eu perguntei pra ele se ele deu comigo, né? Você viu, né? Boa, boa. Isso. Gostei, gostei. Bacana, hein, ó. Boa, seu bicho. Oi? Não, mas amassaram. Oh, foi bom. Foi, foi da hora, foi da hora. Gente combinando. Depois, segunda-feira, pra fazer de novo. Demorou? Se não fizer amanhã, na segunda. Aí nós chamamos geral, geral já fica esperto. Só que esse burro aí, eu acho que tá muito roubado, hein, mano. Mano, o Hunter é muito burro, ô BK. Você tem que dizer que ele ficou meia hora pra sair de uma caverna. Ele ficou meia hora. Mano, eu não vi. Que tanto ele morria. Que tanto ele morria. Viu que ele só morria? Tu viu que só roubou? Ela morreu, só faltou se cortar. Ela morreu com 25 Dimas, cara. Vai, 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 vai. Vocês perderam 25 Dimas? Ela morreu, cara. Ela morreu na lava com 25 Dimas. Meu Deus do céu, Aninha. Viado, eu sozinho achei 42 Dimas. Eu falei, porque era melhor se deixasse mais tempo, Aninha. Vocês falaram só duas horas? É muito rápido, pô, só duas horas. Ô BK, eu achei 10 minutos e 42 diamantes, viado. Ah, você tava, era, então, o X-Way, né? Tava, tava, tava. Basta tirar a tela aí, Moura. Eu nunca formei, tava na minha vida. Abra as texturas aí, abre as texturas aí. Abra as texturas aí, Moura. Abra as texturas aí, Moura e Hunter. Para entrar. Deixa eu ver a lixeira, Moura e Hunter. Deixa eu ver a lixeira, Moura e Hunter. Cadê a tela do Hunter? É Hunterzinho. Moura e Hunter. Tchau, 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 tchau.